Massa manteigada pode ser congelada? Gente, qualquer massa de bolo pode ser congelada, tá? Qualquer uma. Ai, brownie, massa manteigada, pão de ló, chifon, massa base de óleo, qualquer uma, né? Acho que tudo nessa vida pode ser congelado. A gente só não congela recheios à base de amido de milho, que ele perde um pouquinho a estrutura, e bolos recheados com frutas frescas, porque fruta solta água demais dentro do bolo, e depois a hora que eu desenformo esse bolo, meu bolo tá cheio de água, tá? Mas tudo foi feito pra enfiar no freezer, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso. E massa manteigada melhor ainda, a gente pode inclusive congelar massa crua já com fermento.